O Nosso Amor Morre hoje sem foguete Sem retrato, sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me calo Tudo penso, nada paro Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu beijo Mas o meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa me diga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não preste Que o meu lar é um botiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Que eu não mereço a comida Perto de você Você não pode negar Que eu não mereço a comida Que eu não mereço a comida Que eu não mereço a comida